No dia 23 deste mês de julho, foi inaugurado em Lagoa Nova, pelo jornalista e escritor Marcos César Cavalcante de Moraes, o espaço cultural que leva o seu nome. A solenidade de inauguração, que teve um brilhante cerimonial comandado pela professora Socorro Ramos, foi bastante prestigiada com a presença maciça da sociedade lagoanovense e familiares do patrono da nova instituição. Em seu breve discurso, o jornalista Marcos César falou da contribuição que pretende dar a cultura através do acervo por ele produzido ao longo de vários anos de militância na comunicação social e na cultura, com 340 edições da sua revista Foco no Odeste, sua dedicação à história do Rio Grande do Norte, seus livros publicados e suas ações como cidadão potiguar comprometido com suas origens e com as tradições de sua terra natal. Boa parte do trabalho do jornalista Marcos César está disponível em exposição no novo espaço cultural que Lagoa Nova acaba de ganhar gentilmente. Eu quero agradecer ao nosso companheiro Marcos César pela sua iniciativa, onde Lagoa Nova está de parabéns por ganhar esse belíssimo acervo cultural que vai servir para toda a comunidade do Lagoa Nova, fazer pesquisas, de modo geral, os estudantes da comunidade em geral e agradecer a Marcos César pelo convite e dizer que estou muito feliz de estar participando da sua alegria juntamente com a sua família e dizer a Marcos César que pode contar com o apoio da minha pessoa, da minha família, dos amigos de Lagoa Nova que com certeza estão todos de parabéns, muito obrigado por você trazer essa grande infraestrutura para Lagoa Nova. Queria parabenizar aqui o meu amigo Marcos César pelo espaço que ele está abrindo em nossa cidade, onde aqui existe uma cultura riquíssima e conhecimentos que ele tem a explorar aqui para a nossa cidade. Então aqui é um espaço onde as escolas vão poder vir e conhecer um pouco da cultura, da história do nosso Rio Grande do Norte. Esse monte de revista, ele conta a história do Rio Grande do Norte e como começou até eu vi ali do lado que até a história do Brasil, então muito importante aqui para a nossa cidade, vai agregar muito à nossa sociedade e mais uma vez parabenizar o amigo Marcos César pelo nosso espaço que ficou muito legal. Parabéns meu amigo. Esse encontro aqui do nosso amigo Marcos César, onde está fazendo a junção aqui de todo o seu trabalho jornalista, do seu trabalho como escritor e que está trazendo para Lagoa Nova, proporcionando esse local de encontro, um encontro com a história, um encontro com a cultura do nosso Rio Grande do Norte. Então está de parabéns aqui o casal Marcos César e socorro, que fizeram isso aqui para Lagoa Nova e como ele frisou, nas palavras dele, é um investimento privado para se tornar público. Então queremos agradecer e honrar o convite que nos foi feito para que nós pudéssemos estar aqui presentes e registrar esse momento sagrado aqui para o nosso município. Quero parabenizar neste momento de tanta alegria para Lagoa Nova, meu amigo, irmão, Marcos César, que decidiu vir para a nossa cidade criar uma amizade muito grande e esse espaço fantástico, esse espaço que trará para a educação, a cultura do nosso município, coisas muito importantes. Então o que nós pedimos aqui é que as escolas, a sociedade, participe, venham conhecer um espaço tão bonito, tão importante que nós ainda não tínhamos na cidade. Então está de parabéns Marcos César, sua esposa, seus amigos, por essa oportunidade que nós tivemos em nosso município. Realmente o empreendimento tem muito valor, parabenizar Marcos César, porque hoje eu dei uma volta no tempo, eu vendo aí a reportagem com o Padre Penha, com o Eliel Bezerra, através dessa revista que ele fazia. Então para Lagoa Nova é um ganho, para a região do Ciridó e por que não dizer para todo o Rio Grande do Norte e para as pessoas que vão frequentar esse ambiente. É só parabenizar e dizer que você visita esse espaço, porque tem muitos conhecimentos e as escolas ganharão muita aprendizagem a visitar esse espaço. Muito bom e parabenizar Marcos César e a professora Socorro Ramos. Estamos aqui hoje diante desse espaço tão importante para o nosso município, Lagoa Nova, uma riqueza de conhecimento, pois bem sabemos que o nosso conhecimento está nos livros. Nossa maior riqueza está nas leituras e esse espaço aqui veio de mão cheia, chegou na hora certa para o bem-estar do nosso município. Então que todos possam vir a esse espaço e adquirir muitos conhecimentos, pois aqui temos muitas riquezas, principalmente com relação ao nosso Rio Grande do Norte, nosso estado que se apresenta com muita cultura e com cultura que nós desconhecemos. Então aqui a gente vai encontrar muitas coisas boas, muitos nossos alunos precisam conhecer esse espaço. Aliás, todas as pessoas do assuntão venham, venham adquirir muitos conhecimentos aqui neste ambiente. É encantador realmente esse trabalho do Marcos César. Parabéns, eu parabenizo, que está uma coisa encantadora. Marcos César, Roberto, Lagoa Nova, estava precisando de uma pessoa que trouxesse essa cultura para aqui para Lagoa Nova. Eu aconselho que a partir de agora as pessoas venham, valorizem, visitem, tem muitos ensinamentos aqui dentro dessa sala. Então Marcos, estado de parabéns, socorro também e todos nós Lagoa Novense. Recebemos com muito carinho esse espaço. Parabéns mais uma vez. Estamos aqui no Espaço Cultural Marcos César. Ficamos deslumbrados com toda essa exposição aqui. Então para nós é um prazer agradecer o convite que recebemos de Marcos César. e não sabia que a história dele era tão bonita. A história realmente, né, ficamos encantados, né, com tudo que estamos vendo daqui, nesse espaço cultural. E voltarei muitas vezes para ver com mais detalhes. Quero parabenizar meu amigo Marcos César por esse empreendimento, né, esse empreendimento cultural, que fala da vida dele, da história do Rio Grande do Norte, da história do jornalismo rio-grandense, né. É um espaço que vai favorecer a nós rio-grandense, principalmente aqui de Lagoa Nova, né, os estudantes, a parte cultural. É uma noite ímpar para a história, para o contexto social, para o contexto cultural de Lagoa Nova. Eu estou aqui ao lado desse cara, Marcos César. Você precisa vir conhecer aqui, eu vou chamar de memorial. Esse memorial cultural que traz a história desse cara, essa galeria com fotos incríveis, a história do Rio Grande do Norte, a história do Brasil e, claro, a história de Marcos César. Pessoal das escolas, venham visitar. Você turista que vem à Lagoa Nova, quando vier, venha conhecer, porque aqui está a história que talvez você não saiba do Rio Grande do Norte. Então, Marcos César, meu irmão, parabéns a você, que Deus te proteja e que você continue sendo esta lenda viva da historiografia do Rio Grande do Norte. Você faz parte dos anais da história do nosso estado. Não só na questão da comunicação, mas na questão cultural, na questão social e na questão econômica. Que essa história, que esse espaço, que este local, ele seja visto, que ele seja visitado. Porque, com certeza, aqui é uma aula de história viva. Esse momento é muito importante, né, desse evento. Gostaria de parabenizar não só a César, mas também a Socorro e a pessoa que teve a ideia de colocar esse espaço aqui. Lagoa Nova ganhou mais um espaço que vai servir tanto para a comunidade, como também para a comunidade estudantil. Esse espaço de muita informação, de muita cultura. Ficou muito bacana, muito lindo mesmo. Eu gostaria, assim, só de parabenizar a todos. Ficou lindo. Ficou lindo.